Planeta, já botei quase 100 mísseis aqui Não para de chegar a nave aí, mano Na verdade, tá saindo, né? Ah, estão saindo Tá saindo, pô Por que que estão saindo? Olha, e as naves, as vessel de transporte, né, Marcelo? É, aqui tá chitafu ainda Ah, tá, elas estão levando energia, né? E aí, Mark, eu tenho que pegar mais alguma coisa aqui Que eu não lembro o que que é E aí, Lú? Se quiser trazer mais munição, pode trazer Não, eu tô levando munição, tô levando Tô levando munição, mais torre Acho que eu preciso de mais esteira, né? Torter Quantos que a gente consegue colar? Quantas estruturas? 400, eu acho É, 300 Dá pra pesquisar, o Proto Aí vai pra quantos? O... o chão também traz um pouco Tá, vou pegar Ah, esse aqui tá quase pertinho 3.100 Nossa Mas faz tudo, não sei se tá na minha tela Ah, mas isso aí, pra início de jogo, os caras são meio loucos Overpower Overpower não, mano, tem gente que joga esse jogo aqui de uma maneira que eu não consigo acreditar, mano O cara começa o jogo, o cara fica 3 horas pra montar um mercado World Gaming, no iniciozinho Então, Lucas, vamos usar essas aqui, então, só pra gente começar a ter os recursos? É, eu peguei aqui, Michael Fundação As antenas também Que antena? As dos mísseis Tá com quem? Tá com o Juan? Vamos pra lá, Juan Tá botando os painéis solares aqui? Tá botando o painel solar não? Ah Tem o ABP, pô, com a painel solar Tem o ABP pronto Já fica certinho Peraí que eu vou aí, tira aí Acabou já É, mas aí vai, vai ficar, vai, vai, não vai otimizar o espaço, entendeu? Tira aí, tira tudo Tira tudo Como é que tá os solos, né? Lá atrás Botei 100 torres de mim Ficou exagerado, né? O vírus de um inimigo que tá aqui É, tá pesado, ó Cara, cadê a porcaria do painel solar aqui? Eu ainda tô achando que isso é pô O que é que você tá, essa daqui, Gabriel? Dá pra ver, pô Tá faltando o BP minha aqui Não, peraí Tem que tá aqui, tem que tá aqui Acho que essa daqui, ela é, ela cresce E ela é independente, ó Ela produz aqui as coisas, ó Aqui é a parte 1 dela Parte 2 Ah, eu também tenho aqui, ó Aqui, pô, planta solar, achei Pô, tava aqui na cara Colocou? Coloquei Na hora que eu achei Acabou Acabou Pai, essa lá saiu um pouco Saúde Pô, a rua, mas tá toda torta, pô Tá, tá bom, tá bom, vai Tá tudo torto os painel solar aí, pô Pessoa do combustível, hein Perdendo espaço Pessoa de levar combustível Vai todo mundo, vai quem pra lá Pessoa de uma rua Tá indo tudo pros mísseis Tá levando uma anteninha de recarga? Só levar uma anteninha de recarga que não tem erro Você tem essas estruturas aqui, Gabriel? É, forno? Tá vendo? Eu posso fazer Eu tenho pra fazer forno Não, não Pra colocar aqui, ó Essa daqui já faz, ó Tá vendo? Ela queima o... Se você mandar o minério bruto, ela faz tudo aqui, ó Voltei Ah, ela faz tudo? Aham Você dá a entrada nesses sim 4 aí, tá vendo? Chegando aí, mais Acredita que as mísseis que eu trouxe Já, tipo Não sobrou um nenhum no buffer Foi tudo nas armas É, vai Vou levar mais 300 aí É pouco Não, eu tô levando mais no carro É o que tem aqui É, é tudo Tá ruim aí, mais? Olha, olha aqui Só esperando ligar Só esperando ligar Criando Só botar os poches Tem ela aqui completa Aí, essa aí tem aí Um 645 Tá de que lado, mais? Eu tô... Do lado dos inimigos Eu vou colar ela completa, Gabriel Deixa eu só acabar essa pesquisa Porque eu acho que tá... Tô perto do polo azul Tem aqui o... Não alimento ela, então? Não alimento ela, então? Não, eu vou... A gente vai alimentar Só vou colar ela completa De uma vez só, entendeu? Então delete isso aí Pra não dar bug das esteiras Achei Botando spot energia agora Delas Isso aqui tem tudo pra dar ruim Tem Só que eu acho que ela não vai cabir aqui Tem mesmo Tem tudo pra explodir tudo Você tá vendo a minha tela? O grid não permite? É, então Ah, por enquanto Não tá dando por causa da pesquisa, né? A gente não pode Vamos botar o... Todos os poches A gente tem que botar energia Quando botar energia Vai dar merda Ela vaza o tamanho do grid Talvez tem que colocar deitada Só que ela vai tomar uma espacção Você não tem poche aí? Vamos colocar no fundo aqui, Gabriel Tô com cinco só Tá acabando os meus Vou colocar ela deitada nesse grid aqui Não sei o que você acha O solo Acho que voltou pra ti Não, o solo tem algum pouco aqui Deixa eu ligar, Lu Tem quantas torres aqui, Mike? 100 100? 100 Juan, você trouxe a torre? Tô levando 10 Dois de sinal Eita poma, só trouxe dois extrator É, quer que a gente volta Vamos por parte É, se consigo fazer alguma... Vocês passem no meio já pensando nisso Pra ganhar energia Pra botar aqui, ó... Pra botar aqui, ó... Nesse baú aqui, Marcelo As munição ainda ligando todas as... Tem que colocar uma torre de sinal aí também, né? Não, ainda não Ainda não Tem que ser o... O solo TV O amarelo consegue alimentar só... Mas tem dois em pra... Alvon, chegou aí Não ligue energia Vamos arrumar tudo primeiro Não, não tem energia aqui, não Marcelo Eu acho que uma torre de sinal na frente Depois uma atrás Pra matar o alcance Vai sair por aqui, ó Será que o mundo... Tem uma torre de sinal atrás Sem energia? Não, sem energia nada atrás Tá errado, tá Colocar a torre aqui já No meio Eu não sei se no meio Tem que ser mais na frente Qual que é o alcance dela Na torre é infinito o alcance É que se entrar no range da torre Todas atiram Não, sim, mas tipo Qual range da torre? Ah, é grande É, vou colocar aí, ó Não é tão grande Pera aí, pô Tem extrator aí, o... Consegue fazer? Não, tem não Consegue fazer? Tô sem ferro, falta ferro Põe, joga umas coisas Pra mim pegar A torre de sinal Esse detalhe ainda Que faz do carvão Vixe, dividiram aqui, véi Vixe, tu conseguiu uma análise também Fazer um aí Também me joga Tá faltando ferro Pra mim fazer uma torre de análise Tá, hum... Tem ferro aí? Tem aqui atraso Só pra pegar E aqui atraso, ó Tem uma coisa de ferro Não, tem zero de ferro Cadê? Atraso, atraso e tira Tem que trazer as de análise Que tá lá no outro Aqui, ó Aqui tem ferro Pegar a ferro aqui Dá pra fazer uma Põe umas duas de sinal Só pra mim poder quebrar E pra mim fazer essa voz É, por isso que você tá lenta aqui Por causa do carvão refinado Tá bom, tá bom Ah, essa torre de sinal Carrega Dá pra fazer mais Dá pra fazer duas torres Duas análises de batalha Vou botar umas partes Meio estratégicas Ô, Mike 100... 100 torre é muito Muito 100 torre é muito Atira um pouco Cara, com 6 dá pra matar Mas tem 10 coisas aqui, tá? Mas com 100 A gente consegue matar 10 Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não, cara Você dá a GG na base ali Calma, Mike Cada uma dessas aqui E as outras 9 nos atacam Cada gerador desse aqui Sustenta 3 É exagerado Tô fazendo 4 Battlefield Tiago, você trouxe extrator? Extrator De minério? É, põe aí Põe 6 Tô fazendo 2 aqui Tô fazendo 3 Tá tudo nesse node Tem mais um satélite cheio Não, satélite eu não tenho não Pera aí não Digo, as torres desse nada Tem 5 Vou tirar um pouco das torres Então, Marcelo Umas 30 Tira essa fileira de fora aí Põe os mísseis de volta Aqui na caixa Ó Põe isso aqui, ó Espalha aí também Aí a torre, dentro da torre de campo de batalha De análise de campo de batalha Aí coloca as torres que trouxe a mais Se eu botar um carvão nesse tiro dá ruim? Vai que coloca mais antena Eu tô arrumando aqui que eu tô tirando pra botar Aqui no meio eu tô falando pra Não, não, antena Tá bom, tá bom, tá bom Deu energizou, energizou Boa lá, BP Tô esperando a pesquisa Pra poder colar ela Tô só arrumando aqui Ela que ela tava bem lenta Mais um análise aí Cara, na hora que ligar Esse... A porcentagem vai subir Igual doido Estralar E pior que vai vir todos os ataques de uma vez Porque tá tudo coladinho Vou tirar mais uma cadeira aqui da frente Não tem carvão suficiente aqui não Tem que fazer mais uma derra Isso coloca onde aí? No meio Tem um baú no meio vazio Dois minutinhos aqui Subi a pesquisa tá bala agora Balardinho? Baladinho Baladinho Falou que tá bala, já viu né? Baladinho Tá faltando carvão refinado Aumentei ali pra... Cada um vai ficar num canto aí Aqui no canto e uma lá na frente Pra pegar... Coisa que uma já tá fazendo É... Tem que... Ô Max, tem que entender que eles focam na torre de sinal, viu? A torre de sinal chama eles Eles vão atacar aqui na energia Por isso as torres de sinais estão aqui no meio das armas E tem que colocar também os negócios pra reconstruir elas É... Tem que pegar mais carvão daqui, ó Esse carvão aí A gente não vai ser o suficiente Não tem uma aesteira mais rápida aí não? Não Na verdade até tem Na verdade até tem Mas não tem o suficiente Só tem 18 pedras O ponto de base que tem aí, velho Você consegue fazer mais dois analises pra nós aí? Análise base? Só mais um Acabou Tem aço? A gente traz os de lá da base Tem que voltar lá e pegar mais coisa Já tem cinco aqui já Ver aço eu consigo fazer mais Tem 24 gerador aqui Eu tirei 32 torres Tá, é o suficiente E aí? Vai vir mais alguém pra cá ou só nós quatro? Não, não dá pra ligar não Ainda não, calma Tem que puxar mais carvão dali do outro lado Pra alimentar esse outro aqui Porcaria dessa esteira E alguém... É, relay? Isso Alguém mais saiu do planeta Saiu daí do planeta, ó De novo É, alguém tem que tratar aí Como que você desmarca, Marcelo? Fiz a mesma coisa que você É, põe pra ir pra outro planeta Pra setar outro planeta Dá dois pulos pra voar Falta o extrator ali agora Fiz os outros Vou colar Dá pra colar o blueprint de novecento assado Ah, acho que a munição agora deu Consegui, deu Sobrou um bom buff de munição Ah, consigo fazer 14 Faz aí, traz pra cá Faz seis ali Você consegue tapar aqui, hein, Gabriel? Aqui no final, aqui, ó Tá vendo a minha tela? Eu acho que é Aqui nesse último Nesse que tá vermelho aqui, ó Tem uma água aqui, ó Onde eu tô Não, pra cá Pra baixo Ainda tem água aí Aqui, ó Onde eu tô pondo o mouse Eu não tô vendo teu mouse na minha tela Vou pular aqui, ó Tem água aqui, ó Onde eu tô Bem onde eu tô Tem água aqui, ó Ih Mais, tá abusado, mais Vou pular de novo Agora foi A parte no fundo aí pode até atirar, né Que ela faz a pesquisa Ah, mas ela tá muito inicial Ai, ai Coloca a torre de sinal aqui, não É que essa torre é pra eles atacarem, né É que se eles atacarem aqui A torre avisa E eles defendem Pode pôr mais trator aí, mano Tô esperando pra A gente vai precisar trazer carvão na mão, né Pra estartar Eu tô com... Minera é a mão Não, a gente não pode ligar Não, mas a gente pode A gente vai ter que voltar lá Pô, minera com a mão Não, mas vai demorar demais Pô, tem carvão aí na base Ó, tem 18 aqui Eu botei no baú Tem 200 aqui já Eu tenho 200 aqui Ele refinado E pra estartar mesmo A gente vai ter que colocar manual aqui dentro Porque o sorte não funciona sem a electricidade É, o sorte não funciona sem a electricidade Não tem bateria Primeira remessa É só clicar e apertar o tab, né É, só clicar e apertar o tab que ele vai colocar Não, mas não faz agora, né É Tô pegando mais carvão Tem uns 300 aqui já Não, vamos voltar lá e pegar o que faltou Acho que é isso, gente Mano, se não for isso, é GG Se isso não aguentar, não tem como Não for isso, é GG Porque vai ter que levar essa torre de sinal lá perto da base deles, né Não, mas isso aí a gente vai fazer primeiro A gente vai se estabelecer Quando a gente ligar isso aqui Vai vir os 10 ataques ao mesmo tempo A gente tem que sobreviver aos 10 ataques Depois a gente começa a ficar perto deles Demorar ainda uns 10 minutos Com tudo aquilo ligado Não Não dou nenhum A gente liga e já começa o bagulho Já dá um pulo 20% no primeiro segundo Tem uma BP de mercado Dividida em... Ela é base, ela é o início do início do jogo mesmo Pra começar Inclusive o Gabriel já até retornado Metei cada fábrica doido Aí, depois vamos ligar aqui, não Vamos, vamos lá agora aqui já Você tem forno aí? Na mão? É, o que eu tinha, tu pegou aí, velho Tá contigo Tem que levar a placa, né Deixa eu ver, isso aqui pede A placa ou tem que levar o bruto? Deixa eu construir aqui Acho que é o bruto, tá? Deixa eu ver aqui Ferro, pedra, cobre Aí o cobre bruto Só que é duas linhas de ferro que ele tá pedindo aqui, tá? De ferro bruto Duas linhas de ferro bruto A toa de sinal, ela recarrega o ícara Se não me engano, recarrega Não, ela recarrega, eu tô afirmando Ah tá, desculpa Ô Marcelo, eu já tenho pra ir Pra cesteira nível 2 E tá fazendo? Ele tá indo carvão aí, ó É, tá vindo carvão pra cá Mas eu sei, o Sorter aí não liga Eu acho que é alguma posição aqui na ZD É, peraí, pra chegar um pouco de pobre De Sorter só puxa com energia Tem que botar carvão direto no gerador Pra poder... Ah, verdade Eu sou o primeiro Toca a pergunta, Gabriel? Desculpa Eu vou ligar aqui a esteira Depois de ali a gente... Ó, a última aqui Você pode mandar pedra na última Que é mais fácil Ó, pedra na última A última pedra Quanto de minério aí no planeta? Mandou ao contrário Mas tá bom A gente passa e vira Energia estabilizou, né? Estabilizou a energia de pobre e 50k Eu tá 39 Ó, o banco já tá bom aqui É, eu também botei pra cá Vou pro lado de cá agora Pra ligar Parou a produção de míssel? Ó, aqui também É só ligar agora É só botar numa dessas qualquer aí Eu tô... Eu tô vendo que vai dar muita meta isso aqui Vai não Confia Vocês estão no planeta inicial Se você andar com a base de pesquisa Ela tem 24 Nossa, velho A construção disso aí É Queira... Só tem a 1, viu? Teria bom um pouco da 2 Tem não Essa 1 não vai dar conta É motor verde a 2 As 2 eles estão fazendo aí Ah, a gente já consegue fazer a 2 O que tem que levar aí Pra você Nada Por enquanto Não, não Pra... Pro planeta lá Que a gente vai... Se fosse trazer alguma coisa Seria só o 2 mesmo Ah, não Tô aí que trazer os... Analise lá É, eu peguei Peguei A 2 seria bom só pra ajudar A BP fez até painel solar Você viu, Gabriel? Tem o painel solar? Ah, ela faz até o painel Vai energizar agora Ela faz aqui de esteira Esse aí é um mercadinho completo? Nada Acho que ele não faz esteira não, Gabriel Acho que vai ter que usar a sua lá Que eu tô vendo aqui, ó Tem esteira 1 nele Tem esteira 1 nele aí, ó Ah, tem esteira 1 Ah, tem que trazer um pouco de... Aço pro... É, pro... Pro Juan fazer o... As torres de sinal Aço? Torre de sinal? Ah, ô Gabriel Cola a sua de esteira aí Vamos deletar aqui As esteiras daqui Tá tudo certo Gasta o maior tempo nisso aqui, ó Ele disse que só faltava aço pra ele fazer Ele disse que tem que fazer o resto? Não, falta... Ah, sim, falta... Esteira e sorte A cola de sinal É o quê? Consegue fazer ela? Eu consigo Só tem mais uma aqui só Marçal, traz as torres de carregar também A torre sem fio Tá E a torre de sinal eu consigo Carrega A torre de carrega normal E acho que o resto a gente faz Trouxe é bastante material Dá pra fazer mais de 10 Tranquilo, botei dois em cada lado da base Na frente, um atrás Lá no coisa As outras ele pode começar a avançar Botando aí, hein? Fazer a torre de análise lá Do campo de batalha Tá trazendo Nem sabe Confiança É, mas eu não tenho muito material assim não, tá? Confia Confia, confia Marcelo tá trazendo muito Confia Dá pra fazer o resto da base Fala, Gabriel, bando aí Não, se você tiver trazendo Ele já traz lá tudo O material tá lá A gente levou bastante list Eu já deixei processão Nossa, era pra trazer parvão Não, o carvão já pegou aqui O carvão tá cheio aqui os buff já O Thiago faz carvão de 600 Cobre na mão Cobre não, o carvão na mão Na mão? Todo mundo aqui na mão Pegando o carvão Com 400 aqui Nós já enchei um baú já Já enchei um baú já Por que vocês não pegando na mão? Pega o baú do outro lado Porque você bota a energia aqui Você não pode pôr energia Beleza, já tá saindo esteira verde Já tá saindo? O Sorter tá fazendo ali? Não, né, Lucas Mas tira também Vamos tirar de lá Porque lá é o nível 1 Estou perguntando pra você Se tá fazendo verde ali Não, acho que lá faz um Aqui nesse gerador Seria bom Pra trazer carvão aqui Será que esse gerador Vão dar conta dessas Dois de sinal tudo? É, pelo menos Demanda de consumo Aliá, tá 37 Baixou pra 28 Pelo menos a esteira 2 Tem que ser do carvão Cada gerador desse aí É 2.1 Mega Eu já coloquei esteira verde aqui, ó Nesse pedaço Você precisa voar Bota no baú aqui Fala comigo, bebê O que mais? É que eu faço Dois de sinal Genasa Análise eu tenho 3 aqui Quanto mais análise Melhor Na tranqueira Põe o Jogos da análise no chão Pra fazer 3 torres de sinal Pode fazer? Ficou bom, hein? A análise é bom Eu preciso pelo menos Mais umas 2 Mais 3 de análise Coloquei 3 já Ah, não Não, mais 3 Tirando é Tá uma Pra defender De análise eu preciso de motor Tem que botar mais uma aqui, Marcela Mas tem 6 já Pra você Pelo menos uma que faz da base Pra defender Pra ajudar Tô fazendo torre de sinal agora Fazer uma de análise E 3 de sinal Eu vou dividir um pouco de torre Pra cada Pra cada torre de análise Que ela reconstrói as torres Colocar aqui 25 em cada Ah, saco É, coloquei Não, só pôr 25 em cada não Só pôr metade em cada lado Botei as minhas do outro lado Ah, é porque ele pega Ele pega muito grande o espaço Sim, é, eu botei 32 aqui do outro lado 2 no baú as torres Acho que tu tem 2 coisas que tá falando Botei um baú vazio Bom, pelo menos Pelo menos 150 torres A gente consegue repor Se destruir Míssel tem míssel que só o cacete Mano, vai ter que dar, mano Tem que dar bom É a maior invasão já registrada Já nesse jogo É o dia D É o dia D É o dia D Nós tamo aqui descendo na praia Aqui, ó Botei uma torre de sinal aí Do seu lado aí Ah, por enquanto o sinal a gente tá guardando Mais de análise agora Uma de análise O problema é que Cada um liga agora um gerador Deixa eu colocar mais uma piada de gerador Liga e coloca no primeiro, viu Porque aí ele vai passando pros próximos Vai dividindo o que você colocou Você encheu Pô, comigo? Não? Vamos pro... Eu já peidou aqui É, a última torre de sinal que eu tenho Aí tá aí, ó A torre de análise Vai ter mais material não Falta motor Ih, não deu pra fazer aqui toda Falta ferro Agora é puxar a amarela É, a amarela Ela precisa do Titânia, né? Que tá lá no outro planeta Que nem é nesse que eles estão aí Pois é, é isso que eu tô falando Esse é o do cobre, pô É, porque o cobre A gente tá com 37 mil aqui só Esse é o do cobre O cobre é muito mais importante agora Se a gente não tiver cobre A gente tomou GG É imprescindível que a gente pegue esse cobre E aí, vocês vão vir pra cá? Podem fazer aí Ah, pode fazer aí, mano Pode fazer aí Se aqui der merda, acabou Não sei É, se der merda aqui Não, não acabou Mas vai ser um puta trampa Jogado fora Dá um save aí já Qualquer coisa continua amanhã Save manual aí Dá um save aqui então Salvar como? Salvar Antes do dia D Antes do dia D Antes do dia D Vamos chegar perto Três gerador aí Tá tudo ao mesmo tempo Vai, liga, vai, liga logo Vai espalhando Vai espalhando nos outros Olha a porcentagem Nossa, só a porcentagem subindo Nossa Olha a porcentagem Agora eu quero ver Os últimos vão vir junto Mano, foi praticamente instantâneo Vai, vai, cadê a torre Vamos levando a torre pra frente Cadê o Ruas Torre que você fez? Cadê as torres? Os geradores estão tudo expensos Não tem torre não Eu tô aqui do lado do gerador Eles vão atacar as primeiras torres Eles vão atacar as primeiras torres Pega aí, Marcel Cadê, cadê? Cadê as torres? Tem que colocar a torre lá Tem que ir avançando as torres Cadê, cadê, cadê? Tá num baú ali, ó Tá num baú Um baú lá no meio Quantos mísseis vocês estão aí? Ah, foi só 30 Olha, olha só Olha o resto aí do lado Olha o do lado aí, ó Todos os lados Não, são só 30 30 a cada um Ah, o primeiro ataque delas Se somar tudo, se somar tudo Me dá uma raid Já acertaram o dano Numa das tiras Só de cara, vamos lá atrás Cadê as torres de sinal, gente? Só de atrás Marcelo Marcelo, agora vai, vai, vai Quero ver O que vai dar isso aqui? 10, 20 Energia pingolando Cada vez que solta um disparo Energia Bum Acabou de matar aqui Já tá em 30 Caraca Sai pra lá Tira de sinal Nossa Não é uma torre de tiro? Não Só os mísseis Só os mísseis Ih, vai destruir aqui, ó Tô de sinal Vai que já botaram a outra Fica reparando ela vocês também Ajuda aqui, ajuda aqui Chega perto aqui vocês Avança as torres de sinal Ai, morri Nossa Dá pra levar a base ali, hein? Ah Cadê os mísseis? Parou de soltar mísseis? Morri Acabou a energia Ah, a energia, velho Às vezes era melhor por menos Acabou os carvão Eita Às vezes era melhor Acabou o carvão não, pô Tá tudo vazio ali, cara Só não puxou Porque o carvão tá aqui, ó A esteira não tá aguentando Acho que era melhor ter colocado menos torre de deslançamento Porque ela sempre ficaria atirando Deu bom, deu bom Tá carregando Carregando Calma, espera Coloca na mão, hein Se você tiver com ele na mão Eu tenho que esclamar a torre de sinal lá na base Eu fiz isso no meu save, deu boa Tipo, você tem que sair colocando um monte assim em volta Aí quando uma construiu, cara Nossa, os mísseis arregaçou a base Não Caralho, tanto de mísseis Vai, ó Vai dar boa, vai dar boa Vai não Tem sorte de agir Olha, tem sorte de agir Como é, 100 unidades 60 unidades Acabou os mísseis? Não dá A energia não dá A energia não tá aguentando Falta energia A gente precisa trocar o... Pro verde Você consegue trazer coisa verde pra nós Esteira verde? É, esteira e os puxadores verdes Tem o azul já Tá atrás Tô indo Só meio carregado de energia Senão eu não consigo voar até Não, vai, peraí A gente consegue A gente ganha no... Na quantidade No cansaço? É, a gente ganha no cansaço Se a gente fizer ele gastar toda a energia A gente ganha no cansaço Mas com o Balardinho trazendo as esteiras top A gente consegue a energia aguentar pra gente avançar É bom trazer mais torre de sinal também Tá faltando Se bem que vai destruir Tu destrói ela Não deixa aí destruir Tu destrói ela antes Não, igual planeta 33 Ó, ó, ó Abagaceira, hein? Ó Ó É só spamar no núcleo lá Espama uma torre no núcleo Não, é que tá acabando a energia dele A nossa também Não, mas agora a gente tá conseguindo segurar melhor A guerra das energias Eu tô botando na mão a energia aqui Continuem Vou meter uma torre lá dentro, hein? Ah, morri Vai lá, vai lá É porque é no cordo Uns três torres Espama lá, Marcelo Que dá bom Construí, construí Explodiu Olha o churrado Abaço tá sendo atacado A direção de carvão Acabou a energia deles também, ó Acabando Tá acabando Agora pode botar a torre Não, ainda não acabou Mas tá acabando Fala na torre, Thiago A gente não tem mais torre Vai demorar muito pra ler, Jim Fou no meio do caminho Vou focar no núcleo deles lá, viu? Aí, consegui botar a torre lá Acho que deu bom Acho que deu bom Acho que foi Esse foi Esse caiu Caralho Quantos mísseis tem aí, Mike? Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pegar a casa uns 500 800 Na agulha? Ahn, no nosso Coisa lá Dá pra ir avançando aqui, hein? Dá pra ir avançando Então, rapaz Vai precisar de torre Tem mais torre de sinal, hein? Não, a gente troca Não, troca por torre normal E avança com a torre de sinal Sim, só de sinal Tá, torre normal tem muito aqui Sim, tem muito Tem mais mísseis aqui na base, Mike? Em algum lugar? Ou você levou tudo? Porque eu tinha Quando eu fui, eu vim Eu tive que tinha, eu levei Dá uma olhada Você já fez mais Falei que a gente ganhava no Kansass, pô? Só que esse aí Tá inteirinho, né? Essa daí, né? Aí tem que colar o Tem que colar o negócio de energia aí pra vocês O Termo já faz ele? Não, aqui, pera aí A gente tem que segurar pra trás primeiro Tem que primeiro fazer ele gastar energia Alguém entrou aí Deu um erro Não, eu tô com o meu pau Peguei, Mike Não quebrou, hein? Não, não quebrou não A torre do carvão Quebrou, quebrou sim Sim, a torre do carvão A geração de energia do carvão A torre super magnético Ah, diabo Põe o Zezu aqui Que eu vou atualizando também Te ajudar No baú A torre quebrou É, eu tirei Não quebrou, não Botei ali no baú Aqui, mano Ah, peguei Essa é demais Torre de sinal Tira a torre de sinal Daí de trás, pô Que eles não estão chegando aí Todos Nossa, agora vai vir todo mundo De uma vez Ai Destruiu o... E Mike, se tu colocar a área E selecionar só o Sorter Ele vai, viu? Também Tá marcado, ó Facilities, Belt, Sorters Eu já atualizei o Sorter O upgrade pra aumentar O dano do míssil, não tem, não? Acho que Vermelho, eu não sei se tem Cara, já tá dando gargalo Não tem gol aqui, né? Que bom Vê se tem upgrade do Do, do, do míssil aí Da, da munição Platina Platina? É o dano, pô É o dano Que ele tá falando Ah, tá, o dano Tá marcado de errado Então, aprovei tudo O que era que eu tinha Já deu boa Mas, tá vendo gargalo lá Os geradores estão abastecidos A gente não vai ter míssil pra isso não, hein? Isso aqui lembra a StarCraft Vai ter míssil pra isso aqui, né? Não, tá Estamos com 600 Não vai ter não A gente tá gastando 400 míssil por torre Ah, droga Levando mais um... Tô colocando o núcleo deles lá Já tá com... 4 yards Mais torre aí, Mike? Com você? Sim Joga, joga lá dentro Não pode entrar lá, Mike Você sabe que não pode entrar, pô? Você entrou no range dos caras Acabou a energia dele Olha isso Olha, olha Olha isso, que legal Botei 3 torres Chuva Receba! Ah, é Bota no meio lá, Mike Já era, já Olha que legal Agora, nesse planeta aqui seria bom a gente pegar o geotérmico A gente deixa uma torre e tira o resto É porque se a gente for começar a pôr o geotérmico aqui, ele vai entrar em outro lugar, o Tatu É, teria que tomar a terra, o quebrou aqui atrás, ó Quebrou aqui atrás, a torre aqui atrás Reparar aqui Já quebrou já? Seria bom a gente limpar onde tem cobre, não? Ele gasta muito o míssil à toa, né? Onde já morreu Tem uma reserva de cobre aqui Ele deixou um e cada um destruiu É, tem que deixar um, é isso mesmo Tem que deixar um Tá, pra ir pra cá agora Ó, todos atacando aqui, ó Tá, mas aqui eu acho que o míssil não vai dar conta mesmo, hein, Merson? Não vai É pouco míssil Mas a gente precisa começar, pelo menos, a extrair cobre aqui, mano Dá pra minerar alguma coisa aqui já, certo? Dá, pô, aí Você tá do lado de uma mina de cobre aqui, ó Eu tô com 13 minas no meu inventário aqui Vou dar porra aí, ó Eu vou Tem material aqui que dá pra fazer mais coisa E vai, essa torre aí vai cair rapidinho, essa torre aí Vai cair, vai cair, vai cair Já caiu, já caiu, né? Tô com o dedo aqui pra destruir, destruir isso pra cair Deu bom, deu bom Tem mais torre? Joga, joga tudo, joga tudo Não, não tenho mais, essa é a última Tem uma Joga lá dentro Tô fazendo três aqui, tô fazendo três Joguei lá dentro, joguei lá dentro Eles que lutam aí agora Míssil, é tanto Míssil Mas tá demorando, viu, os míssil, entendeu? Tá chegando aí Parece que eles estão cada vez com menos energia, viu? Todas as torres Todas elas estão atacando mesmo Tomei um tiro de fóton ali Cuidado com essa torre do fóton aí, ó Quebrou, quebrou, boa Em vez de ir pra frente agora, volta Porque tem outra Então vamos deixar um aqui Ô, Lucas Oi, oi Vê quantos míssil eu tenho aí, fabricado Já peguei todos que tinha Acabei de chegar aqui, tô com cem míssil Ih, cem míssil Dá pra limpar o mapa, pelo menos Fodeu Ai, destruíram as torres aqui Temos 300 míssil aqui no baú, tá? Putz, a gente, pior que E você, na mão, tem quanto aí? Na mão, tem quanto? Na mão, eu tenho nada 170 Põe lá no baú, põe no baú Põe no baú, põe no baú Põe no baú, ué Quem tá matando é eles? Pra essa direção agora Aonde que, ó? E você, Mike? Tem torre de sinal aí, ó É que tem que deixar uma torre Tem que deixar uma torre em cada Eles destruíram Em cada cor Torre de sinal aí, ó E você, Mike? Tá com quanto aí no baú? Quer dizer, na porra, agora Onde que é o baú do míssil? Que opou os mil Ah, deixa eu ver, peraí Só tem 500 mísseis ali, ó Voltou pra 500? Voltou pra 500? Voltou, voltou Vai ter mais Tem 651 Tem uma mineradora, Gabriel Mike, vamos tentar botar todas as torres de uma vez, Mike? Bora lá, bora lá Um pouco mais pra frente Um pouco mais pra frente Eu tô com zero torre Nossa, eu não tô vendo mais nada Olha só que lindo, cara Que lindo, cara Que lindo! O jogo não tá bem conseguindo Vai destruir a última aí, ó Calma, calma Tá bom, eu acho, hein? Essa a gente gastou bem menos míssil nessa aqui Mas já foi, faltou Eu nem colhi algumas coisas aí, ó Já, meu vento é... Destruiu, Mike? Destruiu, destruiu Pão de volta Pão de volta, senão a gente não consegue Ah, demônio! Pegou uma avista O núcleo dela já quebrou? Só cinco, hein? Já A gente tá gastando cada vez menos míssil Boa, precisa de mais torres Dá pra fazer mais torres? Dá pra fazer mais torres? Tô fazendo mais duas A gente perdeu muitas aqui É só avançar aqui agora Tem que avançar aqui pra direita agora Tem que pegar a torre, Mike? Deixa essa torre aí mais pra frente Que tem que... Cadê o negócio que arruma? Que tem os drones que arrumam? Tem que pôr também Não, esquece aí Não dá não, Lucas Mas ele arruma a construção? Tem 20 drones? Não dá tempo, mano E se destruir é mó prejú Não, não Depois que a gente destruiu os negócios Vale a pena Pra deixar, tipo, guardando Deixar uma torre e um bagulhinho lá guardando ela Pegou ele na torre pra me destruir Mais duas, mais duas Tá passando... Tá passando míssil aqui Tudo quanto é campo, mano É isso aqui É, pra avançar por final Tão atacando a nossa base lá Mas os míssil tão dando conta Mísil dá conta Mas tem quantos ainda lá? Ataca o núcleo deles manual aí, ó Tem muito bicho vindo ali Tá todos eles vindo ali Tá todos eles vindo ali Tá todos eles vindo ali Ah, tá Ixi, agora veio a... Pesou Agora pesou Agora pesou Só 200 míssil 200 só? Não vai dar boa, não 252 Pô, se a gente tivesse ido pro outro planeta A gente tinha limpado A gente pegou Mas é precisado do cobre Não tem jeito Não dá pra gente só se proteger o cobre Com os míssil? Precisa matar todo mundo? Mas não dá, Lucas Porque senão eles vão ficar lançando ataques Sem parar A boa energia deles aí A boa energia Aproveita aqui, ó Coloca a torre aqui, ó Eita, tomei o time Ninguém tem mais mísseis no inventário aí? Eu tenho 10 Tem 20 só 20 e 80 Acompanho aqui Aí, garoto Aí, aí, aí Não, distribui mais um Distribui mais um Falta o quê? 4? 4 4 4 140 Alguém vai buscar lá as torres normal lá do outro Ou as torres de tiro normal de cobre 90 míssil Não vai faltar tão pouco, mano Mas dá pra quebrar mais um aqui Não sei, gente Quebra mais Aqui mais pra frente Aqui mais pra frente Pera Mas agora já agrou o bicho Pô, você tirou bem na hora Já morreu Já ligou Ele perdeu a toda Perdeu as duas? Tá acabando o bicho Ó, já tá na base Deu bom, hein Deu bom Mais um núcleo pro saco Mano, falta 3 núcleos Não acredito Tem que fazer mais mísseis Alguém tem o bagulinho normal pra pôr? Tem Pra onde? É, mais pra lá Chegar mais Quebra Vai quebrar Ali pra frente Ali? Ficou pronto mais 100 míssis Na base? É Já atrás Tem mais os mísseis que estão engatilhados na máquina E no baú tem mais Só 3 Como que eu vou pôr outro planeta aqui? Só marcar ele Seja abastecido Ó, acabou os mísseis do baú, tá? Ih, aí lascou Eles conseguem no máximo mais uma É Tem só os que estão engatilhados Tem uma Tem uma que tá sendo reconstruída Estão com 4 Com 5 Minero cobra aí Faz mais Então Por isso que eu falei pra trazer a torre A torre normal Que a gente mete a torre normal aqui E empurra A gente fez isso lá, pôr Só garante que você tá com combustível Tô voltando lá pra ver se consigo pegar Peraí, não vamos colocar a torre aqui na frente? Tô tentando Espera esse ataque Quando você clica no planeta Tá acabando a energia dessa também, ó Fica perto pra reparar, mas Perto O planeta é o... Tentando Pertura a torre Ah tá, pensei que eles tinham destruído Avança, acho que acabou a energia Chegou, chegou as bombas Os mísseis Chegaram os mísseis Põe aí, põe aí Aí destruiu, destruiu Peraí, tem um core que tá se regenerando Tem um core se regenerando aí Deve ter... Dá uma olhada Deve ter... Tá, você tá sem bagulho do negócio Falta só esse aqui pra cá Não, falta mais dois Esse mais um Falta três Falta três Nossa Tem um que tá se regenerando ali, ó Vou lá nele pra ver Ah, ele tá aqui, ó Tá se regenerando Aqui ele tá sem... Não tem torre aqui, ó Tem que tomar uma torre, ó Põe uma torre aí Aonde? Não tem Tô destruindo na bala Aqui é onde eu tô Ai, cara Estou destruindo na bala Acho que tá acabando os mísseis Cadê, Lucas? Só falta um Só falta um agora, hein É aqui onde eu tô Ah, tô zero Se você dá um com a aposta Pra você conseguir ver Tem dois ainda, pô É só um Deixa a torre aí É, tem que deixar uma aqui Não, vai voltar Tem dois agora Tem um que tá voltando ali também, ó Tem quantos mísseis ainda? Nenhum Só os que tão engatilhados Acabou a energia desse aqui, ó Só que também não lembrou Tem que pegar a torre aqui de trás, então, pô Onde que tá o baú dos mísseis? Sai perto dos mísseis Perto dos mísseis É um que tá vazio Só seguir a linha dos mísseis aí Esse aqui tem essa energia, ó E vai ficar faltando só um Tô levando torre, tô levando torre Aê, mais um, mais um Falta só um agora Só falta um? Falta um, só falta um Não é possível Não, mas isso aí é o... Ele tem um ataque brabo aqui Pra cima da nossa torre Vai, Mike, eu tô com duas torres Tô com duas torres Tá, vai avançando Vou deixar essa aqui atrás Vou chegar lá perto e vou começar a atirar, hein? Aqui a gente já destruiu o Marcelo Tem que levar mais uma pra frente Ah, pra não gastar mísseis Mas ele tá saindo aqui, ó Eles saem Tem que destruir tudo Tem que destruir, que não eles saem Só mais um Tá com um bagulho normal pra levar energia pra frente Só falta esse? Tô no tiro aqui Tô no tiro, tô no tiro Corre, mano Sim, só falta esse É o kamikaze, velho? É o kamikaze Tô atrai neles aqui Me matar aqui, eu recita Ah, vem aqui, vai a torre Não deu tempo Pega a torre lá na base, lá perto Porque só tem mais essa Então pode pegar todas as torres que tá lá Tá defendendo É, as que tá lá na base As que tá na base Defendendo Pode tirar todas lá Não, essa aqui deixa, viado Tira as que tá na base Tá na base Não, mas por enquanto Só pra gente não atacar Depois a gente põe de novo Tá pôndo muito perto Tem que ter uma dando cobertura pra ela Acabou a energia deles aqui, gente Ó, Lucas, tá muito atrás Pode vim, pode vim Ih, tá sem energia Tá, pô, eles gastaram muita energia pra se defender Põe bem lá na frente Não, tá sem energia Tá sem energia aqui, ó Tá vermelho, ó Pode vim Tá vermelho, eles tá sem energia Vem que eles tão com pouca energia também, ó Não, não é, tá Alguma coisa, alguma coisa quebrou Acabou a nossa energia, meu filho Tá quebrada em algum lugar aqui, ó A energia deles também, gente Só vim aqui com todo mundo Mas se não tiver nada pra nós A gente não consegue quebrar Mas vocês têm arma, não? Não, botou tudo Ô, cacete, onde é que quebrou esse poste? Ou foi o carvão que acabou? Doído Não, foi aqui, ó Achei A energia deles tá recuperando agora Achei, achei, achei Não, eles quebraram aqui de novo Aí, eu voltou Onde que tá? Onde que tá? Mike Você não deixou aqui, cara Você não tá vendo que tem um bicho aqui, não? Aí você dá pra matar com a mão Aí, chegou, chegou, chegou É o último, é o último Foi eu que puxei a torre, eu vi Eu puxei a torre pra trazer pra cá E desconectei a energia Pronto Receba! Volta essa aí, Mike Meu, tá acabando É os últimos míssil É os últimos míssil Eu ia limpar o planeta, pô Se abusar, são os que eu fiz na mão Maluco! É só colocar um em cada huraco aí Mas precisa trazer mais vício Precisa continuar fabricando e trazer Só carvão, se tiver carvão Eu consigo fazer mais alguns aqui Vou até salvar Depois do dia D Depois do dia D Foi igualzinho ao dia D, meu Maluco! Foi no laço! Começar a levar cobre pra ilha, pra base, né? Mano, tá ótimo Acho melhor até a gente finalizar a live por cima Você já viu Você viu que é 11 horas, né? Duas horas depois da hora que você falou que ia parar É, porque eu queria finalizar esse negócio A sanguíria, de fato Agora a gente tem cobre, hein? Pra próxima missão tem que lá buscar o titânio Pra gente avançar Não, mas agora com esse cobre aqui A gente faz uma puta produção de armamento E aquele canhão lá Explosivo também, né? Ia dar pra ir atrás dele Já, já Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham curtido a live Muito obrigado a todos aí Hoje foi demorada, hein? Hoje foi demorada Mas o objetivo foi concluído Conquistamos dois planetas No 3 mil por cento Boa noite aí pra todos Valeu, galera Falou! Isso aí, valeu! Mineral? Falou!